Salve quebrada, como é que vocês estão aqui quem tá falando é TH pra mais um vídeo do rimas elaboradas Esperar o ônibus passar né, pra não me atrapalhar Muito obrigado, eu já agradeço pela sua presença E se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário que a gente pode mandar pra você no final do vídeo Beleza meu mano? Sem muitas delongas, bora dividir aí Tava rimando ali com a Ravena, cê veio com papo até de predador Só que isso aqui é a cauteia de lobo, isso você não entendeu a ideia E o macho alfa é quem fica, sai protegendo todo o restante da alcateia Sinceramente, o macho alfa, só que agora você vai perder Vai embora animal da minha frente na sua alcateia, o macho alfa não é você Calma parceiro, agora você que tá emocionado O feitiço virou contra o feiticeiro, não aprendeu a contar Demorou, só faltou você pegar uma rima e você conseguir fazer a favor Por isso que você tá perdendo e agora eu tô te batendo, tô espancando o salvador Sério mesmo que cê quer pagar de macho alfa? Você tá rocando, mas cê tá de brincadeira Macho alfa que fica atrás assistindo Ou é o que bate de frente e derruba a matilha inteira Tá ligado meu parceiro? 3, 2, 1 Derruba a matilha inteira Isso que eu falo perante ao povo Vou derrubar a matilha inteira E vou começar com o filhote mais novo É que eu amo essa cultura, acomodei a ditadura A vida é dura e você sabe, eu tenho rima Ligue na base, sabe que tem momento que ela não cabe Manda caru, mandar o Dudu Que pena mano, hoje você rala já que Vem mandar rima ruim Eu vim pra mandar porrada na sua cara Eu não perco nada pô É o mandacaru Eu vou mandar desechuvar Porque eu sou Tupã Nesse lar Eu acho que você não vai nadar Eu posso escutar ou discutir Você tá no outro estado, eu vou aí incluir Mas que pena que eu sou uma bomba relógio E tudo que eu faço é destruir Destruir Exatamente porque eu tô aqui Você quer falar que eu sou Tupã Faço um verso até se entupir Será que percebeu esse meu free? Acho que você não é um MC Pois mandaca tá destruindo o seu mundo inteiro Aprisionado igualzinho um ferri Como é que eu venho? Mas tudo que venho Isso é desenho Isso é desenho Não Isso é um mais do mais do que esse engenho Até porque Você tem que entender Que mandaca tá aqui Falei que engenho com forma engenhosa Infinita raio Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí Não ligo pra nada Eu montei a banda do Kiss E olha aqui no começo Mãe eu tinha só pra uma guitarra Hein? Você não se lembra disso Olha que absurdo Você é Tupi E nós rasga no dente Porque o Islã daqui é botocudo Não, não vem falar de guitarra Porque agora eu controlo Mandaca Arrué Slash Espírito Santo Domine o solo Cê percebeu? No caso você não passará Pois mandaca é Jimmy Hendrick No beat é Kendrick Lamar Yeah, mas eu posso te explicar Você é Kendrick Lamar Não quer escutar Porque aqui é favela Quando o seu tocado Duno conhece a acústica Hein? Você não entende, pô Que é o Tupi Que é o Tupi Que é o Tupi Vai pra cultura de branco Pra Europa Nós não escutamos rock and roll Não, não, nunca gostei de acústica Certo que agora o bono aqui te oprime O Jail da Bahia Só que o Japa também é E o Meryl Baiano Meu parceiro tá no time Oh Como eu tô fazendo Mano, na verdade é sério Que eu vou além É esse branco aqui Querendo representar o rap E aqui a gente acha O sózer do Eminem Ah, cala a boca Eu sou muito mais o Apolo e Senna O Japa tá no meu trio Pega no colo Japa tá casa Ei Você tá ligado mano Você é um escroto Em cima dessa batida Mano Você só fica aqui falando Da minha vida Ah, você só manda A rima clichê O meu parceiro Na verdade é esse que é o papel Eu não vou pegar o Japa no colo Sabe o que eu vou pegar no colo É aquele troféu Ah Como é que eu falo Mano, na verdade é certo Que é orgulhoso Que eu vou voltar pra casa Porque hoje eu vou dar uma surra E vou levar os três famosos Não vai levar os três famosos Sabe que conteúdo eu boto Pode pegar no colo Eu deixo você bater uma foto Você tá ligado mano Eu sou um europeão Sabe que eu faço improvisação Pode bater uma foto Mas esse troféu do Cante É o campeão Ah, essa aqui é a era do celular Meu amigo Na verdade é que eu tô desenvolvendo Pra que que eu vou querer tirar foto Tá tudo registrado Baixo de mil cabeças Tá vendo Olha aí Como é que eu falo Mano, na verdade é que você é roubado É porque eu saí da favela E hoje eu tô cantando aqui nesse palco lotado Ei, cala bocã Faça uma rima Antes que eu te remove Era mil cabeças a perna Arranquei a sua 999 Ah S tá na casa Porra Mas tá tranquilo Não dovas Você tá ligado Que sua zima Não foi de quebrada Que que é isso Cante Você tá ficando O gago Que é que seu infeliz Te ensine a fazer Uma flipada Você sabe muito bem Meu mano Que você não manda Você nunca faz um show Você sabe que agora Você travou Sua dicção Tá bem pior Que a minha Se o assunto é speed flow Não é isso não Meu camarada Você tá ligado Não adianta Você manda speed flow Se você fala nada Tá com nada Meu mano Fica upline Meu mano Eu rimando online Você toma punchline Tenho muito mais consistência Por isso que eu te ensino Menino Você tá ligado Que mano Eu já te elimino Até porque você sabe Eu deslizo Uou Cante coração congelado Tipo um granizo Mano Ele tem o coração Que é congelado Você tá ligado Que o apolo já vai te bater Você faz assim com o dedinho Mas pelo visto Ele tá muito mais rápido E correndo bem melhor que você Você tenta fazer flipada Mas seu plano é de quebrada Você tá ligado Mano Que você é muito snob Acho que quando você Foi manda sua flipada Eu preferia que chamasse O spinard ou o nog Chamo o spinard o nog Você tá ligado Meu mano Mas sua queima é muito van Por isso maluco Que você não cola na van Eu só não chamo você Porque o apolo Não é do da massa clã Oh Ai Você tá ligado Truta Já era meu mano Você não tá nessa disputa Até porque mano Você tá ligado Sua rima é vagabunda Pega seu dobrinho Dobe e guarda Nossa Oh Deixa ele tentar ganhar do apolo Você tá ligado Que agora você vai se fuder Você fala que eu não sou do da massa Mas sabe que nessa praça Meu mano O apolo que já vai te bater Sabe que eu causo arruaça Você nunca vai mandar muito mais Isso não aconteceu Pra você ver que não convém Eu tenho um bagulho Eu já ganhei a aldeia E você que não tem Quarta só Aqui o Pronto História Enquanto você tá de luta Moleque Eu hoje aqui eu tô É de glória Assim fica estranho O pato Precisa de um cálcio Ganhou a batalha da aldeia Fazendo o oral Fica fácil Olha que eu vou sem maldade Cada um com sua estratégia Cada um com sua prioridade Só nunca vou ser muito fraco Já dá pra perceber Que você é vesgo É melhor você não falar da aldeia Quem é o maior campeão mesmo? Falando pra essa batalha é familiar De um lado tem o speed flow Do outro lado tem o trocadilho Você falou de mamar Ixi Bagulho é cabuloso E agora o que você vai fazer? Beijou meu pirulito E achou gostoso É o pirulito do bolo Não separa um pouco Cada boca agora a trajetória Eu vou seguindo Sabe que é concória Porque você sabe Eu paro sua trajetória Escolhi o dois Hoje é minha segunda vitória Em cima de você Em seguida pode pá Porque você falou isso Uma vez para me atacar Então eu também vou falar Eu posso Sabe mano Que agora eu posso Arrimar que eu não embosso Se eu fosse embolsar Era umas notas Pra te matar mano Sabe que agora Você é só um irmão Eu nunca me iludo Mas que nada Aqui você está enceita Deixa eu olhar direitinho Suas filhas Abstruídas por punheta Não dá pra ler Mano hoje na batalha Você vai se fuder Mas está suave Arrimar no reprime Abstruada de punheta Patrocinada Valine Por favor Por favor Por favor Mano por favor Já não me leve a mal Vai na punheta mesmo Quando você não consegue Fazer com seu pau Vai Não consegue nem usar Nem usando a mão Pode ir para a minha língua Se nós não for de usar a mão Nós vai usar a língua Agora Sabe que você não me alcança E esse é o poder da garganta Olha só E aqui não adianta Ele falou Ele falou perante todos os homens Que ele tinha um poder Muito forte na garganta Não para Está limar agora Na rima repara Você está vacilando Agora se afunda Falei da garganta Sua rima Que é profunda Não está ali que eu te digo Blusa best friend Mas eu não sou teu amigo Meu amigo Eu não te perguntei nada Até porque você não anda Da rima improvisada E você deve ser dançador de rocha Que que adianta ter um pau grande E na hora ser brocha Mas aí agora o bagulho repele Quem vai ter o pau duro Quando vai comer A Annabelle Você está falando de mim Sua mina por mim E tem tara E o teu filho é a minha cara O que eu cheguei com o brumeiro O sol é o Dino Não pôna vitrine Mesmo se eu fosse um ouro Pudão dava em cima de Jaqueline Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Enquanto tu está pegando o travesa Eu estou pegando minha ruizinha Ai, parceiro, pensa, é lógico, pelo menos a mulher que eu pego, não tem cabelo igual um foivo. Sabe por que eu faço, e aqui felizmente, é porque na hora que eu moro, sabe, ele é muito quente. Bom, vamos mandar um salve aqui direto, ó, porque é o seguinte, a gente tá aqui pra mostrar, então se for mandar um salve, vamos mandar um salve pro Frank de BH, muito obrigado, meu mano, todo mundo tá sabendo que isso aqui tá longe de ser o nosso limite, logo depois do Frank de BH, o salve vai pro Lucas Henrique, cê tá doido, meu mano, tamo junto aí, nós nunca vai tá sozinho, no caminho, depois deles o salve é pro Bruninho, então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado, satisfação, até o próximo, é nóis que tá.